Preciosa, com a graça do precioso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias com temor e tremor. Evangelho de Lucas, capítulo 10, vamos ler versos 5 e 6. Nós vamos, nesta manhã, percorrer alguns textos bíblicos para a gente ver, desde que o pastor me chamou para pregar sobre família, eu comecei a pesquisar sobre os lares em que Jesus entrou, vários lares do Novo Testamento, claro, principalmente o Evangelho de Lucas, e quais os benefícios da presença de Jesus nesses lares, o que aconteceu quando Jesus entrou nesses lares. Nós vamos caminhar por alguns lares nesta manhã e tirar aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa casa, para a nossa família, e também para a nossa família maior, que é a família na fé. Capítulo 10, versos 5 e 6, assim foi registrado. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Vamos orar? Pai querido, que privilégio estarmos na tua casa. Pai, que bom a gente poder cantar que Jesus Cristo mudou o nosso viver. Pai, nesta manhã nós te adoramos porque pode haver mudanças também. Teu Espírito está aqui para operar mudanças. E por isso, ó Pai, fala conosco através do teu livro santo. Fala, ó Pai, aos corações através do teu livro santo. Pai, que o teu Espírito, que é o nosso professor, aquele que nos ilumina, aquele que nos convence, fale conosco nesta manhã. Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Oramos, Pai, com temor e tremor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão, se o Senhor Jesus chegasse lá na sua casa, tocasse o interfone, e você atenderia lá de dentro, ele falava, é Jesus. E a certeza que você ia sair correndo para abrir, né? Ele não ia nem abrir pelo controle lá de dentro. Você viria ao portão para receber o Senhor Jesus. Aí ele olharia bem para você, para sua esposa, para os filhos, se estivessem juntos, e perguntaria, qual a sua necessidade? Como família, qual a necessidade desta casa? No dia de hoje. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Mas ele perguntaria, como ele perguntou ao cego, o que queres que eu te faça? Então, queridos, nós aprendemos, através da caminhada de Jesus por esses lares, e ele ainda recomenda a missão dos 70, o texto que nós lemos, que essas pessoas entrariam nas casas, os discípulos entrariam nas casas, declarando paz naquela casa, sobre aquela família. E ele diz que as famílias que recebessem os seus discípulos, elas seriam alcançadas pela bênção da paz, e que os discípulos também seriam abençoados. Eu tive um vice-presidente de conselho, também evangelista, uma pessoa muito comunicativa, não tinha estudo algum, mas era servo do Senhor, o evangelista Nato. E quando a gente ia fazer visita, ele chegava, batia na porta, a pessoa saía, e falava assim, Jesus mora nesta casa? Não tem jeito de não ter uma abertura, né? Aí, a pessoa falava sim, e falou, então nós podemos entrar para orar em nome desse Jesus. Se a pessoa dizia não, ele falava, a gente pode entrar para falar desse Jesus para vocês, porque ele quer morar na casa de vocês. E com isso a gente fez muitas, muito evangelismo em lares. em época em que as pessoas recebiam a gente, porque não tinha perigo de receber um marginal, receber um fugitivo, né? Alguma coisa assim. Então, queridos, no Novo Testamento, como eu já disse, principalmente o Evangelho de Lucas, relata a entrada de Jesus em algumas casas, e em cada casa que ele entrou, nós vamos relacionar algumas, não todas, aconteceu algo especial. Porque o Senhor Jesus entrava, ele já sabia a situação daquela família, daquela casa, e ele sabia onde exatamente ele tinha de trabalhar para o bem daquela família. E eu pergunto, o que Jesus levou às casas em que entrou? O que o Senhor Jesus levou às casas em que entrou? A primeira casa que nós vamos ver, vamos ver rapidamente todas elas, porque o nosso tempo, nós temos a ceia, temos a escola dominical. A primeira casa que Jesus entrou, capítulo 2, de João, verso 1 a 11, todo mundo conhece? A casa onde estava havendo um casamento, em Cana da Galileia. O Senhor Jesus foi convidado, junto com seus discípulos, e diz o texto que durante a festa acabou o vinho. E o vinho, queridos irmãos, era símbolo de alegria. E acabando o vinho, ia acabar a festa também. Ia ser um vexame, principalmente para o noivo, porque a festa durava uma semana. E então a gente percebe que a alegria estava ali, terminando, invadindo, invadiria aquela casa, aquela festa. Uma tristeza muito grande, a festa terminaria. Então o Senhor Jesus faz o milagre da transformação da água em vinho. Isso nos ensina, queridos, essa entrada de Jesus naquele lar, que a presença dele renova a alegria, trazendo a bênção para o lar. E a pergunta aplicativa é esta. Em sua casa, está acabando a festa? Está acabando a alegria? Ou já acabou há muito tempo? Somente o Senhor Jesus pode trazer de volta a alegria ao seu lar. Abra o seu coração. E se o seu lar não tem mais aquela alegria, fala, Senhor Jesus, restitui a alegria na minha casa, na minha família. Então o Senhor Jesus troca a tristeza pela alegria. O segundo lar, a casa de Pedro. O Senhor Jesus sai da sinagoga com alguns dos discípulos e Pedro o convida para ir à casa dele. Esse texto, os irmãos estão acompanhando, ele está em Lucas 4, 38 e 39. E o Senhor Jesus então chega naquela casa e a sogra de Pedro está com a febre muito alta. E os discípulos, diz o evangelista, que os discípulos intercedem por ela. Eles chegam diante de Jesus e pedem a Jesus que olhem com carinho para aquela serva de Deus. E Jesus então, entrando no quarto onde ela está deitada, toma pela mão e ela se levanta, ele repreendeu a febre e ela começou a servi-los, diz o texto. Naquela casa, o Senhor Jesus levou a cura. Nós sabemos, queridos, que muitos lares estão hoje vivendo um momento difícil por causa de enfermidades. O Senhor Jesus entrou, intercederam pela sogra de Pedro e ele a curou e ele abençoou aquela casa. Você precisa de cura na sua casa? O Senhor Jesus pode fazer isso porque ele é Senhor de todas as coisas. Ele troca a enfermidade pela cura. O terceiro lar, casa em Cafarnaum. Eu não consegui descobrir de quem era essa casa, eu pesquisei bastante, mas Marcos disse que Jesus estava em sua casa. Às vezes, disse que não tinha onde morar. Então, alguns comentaristas dizem que aquela casa era o quartel general de Jesus ali na região de Cafarnaum. É onde ele ficava hospedado quando ele estava em Cafarnaum, como ele ficava na casa de Maria, Marta e Lázaro em Betânia. Então, Jesus estava ali naquela casa e as multidões chegaram para ali e Jesus começou a ensinar e chegaram quatro amigos levando o paralítico. E eles não conseguiram entrar naquela casa devido à multidão. Então, aqueles quatro homens usando sabedoria, sabedoria dada pelo próprio Deus, diz o texto, sobe ao eirado da casa, o telhado, e descobrem uma parte da casa e descem àquele homem até a presença do Senhor Jesus. Jesus olhando para aquele homem e diz, filho, perdoados estão os teus pecados. E Jesus é questionado pelos escribos e fariseus que estão sempre acompanhando Jesus e sempre pegando no pé do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz para eles, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta, toma o teu leito e anda? e no mesmo instante ele diz, levanta, toma o teu leito e anda. E aquele homem se levantou, pegou a sua maca e foi embora para casa. nós temos ali a restauração. Restauração nas duas áreas da vida daquele homem. Primeiramente, o Senhor o restaurou espiritualmente. Filhos, perdoados estão os teus pecados. A restauração espiritual. E logo em seguida, a restauração física. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que poder maravilhoso, irmãos. que benção maravilhosa aquelas pessoas presenciaram naquela casa. Por quê? Por causa da presença de Jesus. Restauração espiritual e física. Próxima casa, a casa de Levi, chamado Mateus, que era um coletor de impostos. E Jesus, passando por ele, diz, vinha após mim, e ele levantou, deixou tudo. Deixou a sua coletoria, seu banco, sei lá o quê, onde ele trabalhava e seguiu a Jesus. Então, o Senhor Jesus, então, ele recebe Jesus na sua casa para dar uma festa para o Senhor Jesus e para apresentar e para apresentar Jesus aos seus amigos. Então, novamente, estão lá os escribas e fariseus para perturbar o Senhor Jesus. E eles questionam como é que esse homem come com pecadores. Por quê? Porque Levi não era um homem benquisto. Ele era um judeu a serviço do governo romano para explorar o povo judeu. Ele era considerado um dos piores pecadores, igualmente com as prostitutas e outras coisas mais. Então, o Senhor Jesus se levanta para, conhecendo e sabendo o que estava acontecendo, o Senhor Jesus diz assim, o Senhor veio para chamar pecadores ao arrependimento. Então, o Senhor Jesus ministra ali o perdão na vida de Levi ou Mateus. Por quê? Porque o Senhor tem poder através do seu sangue precioso para perdoar qualquer tipo de pecado para tirar qualquer culpa ou condenação. E o apóstolo Paulo diz agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguns anos atrás, eu estava pregando na igreja Príncipe de Bom Retiro em Patinga, Minas Gerais, onde eu fui pastor há 14 anos e eu percebi que entrou um senhor e sentou lá atrás na última filia de banco e aquele senhor ficou de cabeça abaixo o tempo todo e eu pregando e olhando para ele. E quando terminou o culto eu saí para cumprimentar o pessoal e o presbítero saiu comigo, tinha sempre o presbítero de plantão que ele ia comigo para fazer liturgia e ficava de plantão a semana toda, saía comigo para fazer visita, fazia liturgia na quarta-feira e na sexta-feira dirigia a reunião de oração. E quando o pastor não podia pregar na quarta ele pregava também. Então eu falei com o presbítero e ele falou o senhor cuida do povo que eu vou atender aquele senhor que parece que está desesperado. A hora que eu cheguei na porta ele saiu e falou pastor o senhor pode conversar comigo e eu falei posso agora e já fomos para o meu gabinete e a hora que nós entramos no gabinete ele mostrou aquele papel como é que chama quando a pessoa sai da cadeia salva o conduto como é que chama Alvará ele falou aqui pastor eu matei uma pessoa e eu acabei de cumprir minha pena e no presidiário tive um encontro com Jesus então hoje sou uma nova criatura mas eu trago um peso muito grande na minha consciência no meu coração eu ainda me sinto culpado o senhor pode me ajudar eu falei posso? aí mostrei eu peguei alguns textos falando sobre perdão que nenhuma condenação nenhuma condenação há para os cristãos de Cristo Jesus eu falei o irmão foi liberto dessa culpa dessa condenação quando o senhor Jesus entrou no seu coração e pagou pelo seu pecado humanamente o irmão pagou porque ficou preso o tempo que a justiça determinou agora o irmão está totalmente livre mas ele deu um sorriso tão bonito entre os irmãos que valeu a pena eu falei ô pastor que benção eu falei deixa eu te fazer uma pergunta meu irmão conhece a família ele falou conhece eu falei então vai lá pede perdão para a família também como servo do senhor eu falei vou fazer isso amanhã mesmo e saiu pulando dentro do gabinete foi uma noite maravilhosa aquela noite então irmãos o senhor Jesus tem poder para trazer o perdão onde ele estiver se a sua casa precisa de perdão o senhor Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento próxima casa casa de Jairo casa de Jairo Jairo saiu à procura de Jesus sua filha mais ou menos 12 anos Thalita estava muito enferma e Jairo falou senhor vamos à minha casa minha filha está gravemente enferma e o senhor Jesus se demorou para chegar claro que era propósito dele mesmo até que chegaram alguns servos de Jairo disseram não incomode mais ou menos sua filha já morreu e Jesus disse para Lázaro tudo é possível para Jairo tudo é possível ao que crê ele foi para casa com Jairo chegando lá havia aquela confusão toda as carpideiras chorando né Jesus então manda que todos saiam ele entra apenas com Jairo a esposa Pedro, Tiago e João para o quarto onde estava a menina e toma a menina pela mão e a levanta dando-lhe novamente a vida quando o senhor Jesus entra na nossa casa queridos a falta de fé tem de ficar de fora fora daquele quarto ficaram aqueles incrédulos que até riram quando Jesus falou que a menina dormia ele entrou apenas com os três discípulos que ele estava treinando e com os pais e ali aquela criança foi ressuscitada e recebeu novamente a vida quantas vezes a nossa casa está faltando fé e ela tem de ser deixada de fora como ficaram aqueles incrédulos com a entrada de Jesus trazendo bênçãos para a família como diz o próprio Jesus eu vim para que tenham vida e vida em abundância o senhor Jesus tem de assumir o controle da nossa casa para encher a nossa casa de vida se você tem alguém incrédulo na sua casa ainda que ainda não tem Jesus Jesus pode dar a vida e a vida eterna próximo texto casa muito conhecida Marta estava sentada aos pés de Jesus ouvindo os ensinamentos de Jesus e o que nós aprendemos queridos da presença de Jesus neste lar tão abençoado Jesus Jesus quer entrar na nossa casa para nos trazer o alimento espiritual quantas vezes a gente fica agitado com tantas coisas como Marta tantos compromissos tantas arrumações que a gente não tem tempo para receber o alimento espiritual através do estudo da palavra sexta-feira sexta-feira foi uma bênção nós tratamos sobre esse assunto na reunião de homens sobre a nossa vida devocional alimento espiritual crescimento espiritual e muitas vezes a gente restringe ou resume o nosso crescimento espiritual à igreja na quarta-feira eu vou lá o pastor está falando sobre o salmo terminou o salmo primeiro esta semana aí eu vou no domingo de manhã alguém vai pregar no culto depois tem escola dominical depois tem o culto à noite mas isso não é o suficiente para o crescimento espiritual Jesus quer entrar na sua casa na sua vida para falar sobre ele sobre as coisas do reino e trazer o crescimento espiritual o alimento espiritual próximo lar um lar também muito conhecido nosso não, nem tanto o lar mas a história né que é Zaqueu Zaqueu sai de casa sabendo que Jesus está passando em Jericó Zaqueu sai de casa porque queria ver quem era Jesus diz o texto diz o evangelista Lucas e quando ele não consegue ver Jesus porque ele era de baixa estatura e a multidão rodeava Jesus ele sobe numa árvore onde Jesus haveria de passar diz o texto do evangelista Lucas e eles ficam ali esperando Jesus e quando Jesus chega àquele lugar Jesus se convida para ir na casa dele não é ele que convida Jesus 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 diz para ele me convém ir na sua casa e diz o texto evangelista Lucas que Zaqueu desceu cheio de alegria apressado e cheio de alegria para receber o Senhor Jesus e novamente o Senhor Jesus chega ali naquela casa e sabendo da necessidade daquela família o Senhor Jesus começa a pregar até que em dado momento Zaqueu se levanta já tocado pelo poder do evangelho e diz Senhor eu resolvo acertar a minha vida a partir de hoje metade dos meus bens vou repartir para os pobres e aqueles a quem eu defraudei vou restituir quatro vezes mais pensou se acontecesse isso no Brasil os corruptos quatro vezes mais do que roubaram a gente não teria problema nem na área da saúde nem na área do ensino nem na área da segurança então queridos isso demonstra que houve naquele lá salvação hoje houve salvação nesta casa assim como na casa de Jairo a vida foi restaurada o Senhor quer trazer também para a sua casa a salvação quando o carcereiro desesperado lá em Filipos vê a prisão quase totalmente destruída ele vai suicidar porque certamente ele morreria quando as autoridades descobrissem que os presos tinham fugido Pedro aliás Paulo se dirige e ele diz não façam isso nós estamos todos aqui Paulo e Silas e aquele homem então apavorado diz o que eu tenho de fazer senhores para ser salvo os irmãos o servo de Deus responde creme o Senhor Jesus será salvo tu é tua casa e naquela mesma noite diz o evangelista Lucas que ele toda a sua casa foram batizados Jesus entrou na casa de Zaqueu para levar salvação ele também quer levar salvação para sua casa sua família próximo lá a casa do cenáculo Senhor Jesus ia instituir a ceia então ele chama seus discípulos dizem vocês entram na cidade e vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água interessante nesse texto que quem carregava água eram as mulheres não eram os homens acreditem tinha um homem carregando água porque era o plano de Jesus vocês falam o senhor precisa de acomodações para realizar a ceia aquele homem falou vamos lá para casa então aquele homem recebe os discípulos e oferece para eles aquilo que ele tem de melhor que é chamada a bíblia de cenáculo o espaço melhor que ele tinha bem organizado bem arrumado e os discípulos arrumaram tudo também para receber o senhor Jesus aprendemos com isso queridos que quando nós oferecemos o nosso melhor para o senhor Jesus a nossa vida enche de comunhão na presença de Deus ceia é comunhão e ouvir a comunhão naquela noite instituída pelo senhor Jesus o seu lar não tem comunhão o senhor Jesus leva a comunhão para a sua casa próxima casa casa de Caifás ali Jesus não foi foi levado foi obrigado a ir ele foi preso e foi levado ali para ser julgado ou ser condenado interessante irmãos que essas coisas esse julgamento religioso tinham de acontecer no templo ou na sinagoga e não na casa do governador então Jesus foi levado ali para ser condenado nem tanto por Pilatos mas principalmente pelos principais dos sacerdotes o que nós aprendemos com isso é que muitas vezes a nossa casa se torna um tribunal onde nós começamos a julgar nossos irmãos e irmãs da igreja você viu o vulano e aí começa o senhor Jesus foi levado para ali para ser julgado e nós devemos então aprender que onde Jesus entra não é para julgar mas ele veio para salvar então nós não temos e o próprio Jesus diz quem vos constitui juízes é nós não fomos constitui juízes é o que o senhor Jesus esteja sempre presente na nossa casa nos alertando para que não sejamos nosso lar não seja um tribunal a julgar as pessoas principalmente os nossos irmãos penúltimo lar a casa em Emmaus visão espiritual dois discípulos voltavam de Jerusalém para Emmaus os irmãos conhecem a história eles muito tristes aborrecidos com tudo que tinha acontecido haviam perdido qualquer tipo de esperança porque o senhor Jesus estava morto e eles caminhavam comentando sobre isso se aproximou deles como diz o hino divino companheiro um viajante começou a caminhar com eles e Jesus pergunta para eles o que está inquietando o coração de vocês e eles contam toda a história e diz o evangelista Lucas que o senhor começou a discorrer para eles sobre as escrituras e eles caminhavam e ouviam caminhavam e ouviam até que chegaram em Emmaus na casa deles cerca de 12 quilômetros de caminhada e entraram e Jesus continuou falando e eles falaram senhor fica conosco já é tarde ter noite conosco amanhã só continua sua caminhada e Jesus entrou e diz o texto que na hora do pão na hora da janta quando Jesus partiu o pão senhor Jesus agradeceu então lhes abriu os olhos reconheceram que é o senhor 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 Jesus na nossa casa nos dá visão espiritual só tiveram os olhos abertos quando reconheceram quem era Jesus senhor Jesus quer abrir também os nossos olhos espirituais em nossos lares trabalhando assim em nossas vidas para que sejamos bênção como foram que os dois discípulos após essa experiência gloriosa com o senhor Jesus e o último lar da minha relação você vai achar muitos outros né casa dos discípulos após a morte de Jesus discípulos foram para casa dizem que a casa de João Marcos né que é o evangelista Marcos novo testamento e ali eles se trancam estão com medo se eles prenderam e mataram a Jesus vão nos prender e vão nos matar também o senhor Jesus foi condenado nós também seremos condenados então totalmente desiludidos sem fé eles se trancam ali naquela casa e de repente o senhor Jesus aparece pode estrancar as deslucas o senhor Jesus não bateu mas entrou um aparecimento milagroso como o próprio Jesus é o grande milagre de Deus para as nossas vidas então queridos a gente aprende com esse texto principalmente na segunda vez quando Jesus chama a atenção de Tomé Jesus diz Tomé não seja incrédulo mas seja crente então Jesus entrou ali para levar fé àqueles corações para trocar a incredulidade para levar fé e aqueles discípulos fortalecidos depois também cheios do Espírito Santo saem agora para transformar o mundo aqueles homens que tem virado o mundo de cabeça para baixo chegaram até nós dizem a arte dos apóstolos porque eram homens agora cheios de fé cheios de coragem cheios de disposição prontos para vencer e graças ao trabalho desses homens na unção do Espírito hoje nós estamos aqui e somos salvos somos parte da família de Deus deixe Jesus entrar na sua casa para fortalecer a sua fé a fé de toda a sua família que há qualquer tipo de incredulidade a presença e o poder de Jesus vão dissipar qualquer tipo de incredulidade e concluindo uma revisão para a gente guardar isso não está no slide se houver tristeza na sua casa Jesus leva o que? alegria se houver pessoas enfermas Senhor Jesus leva a cura se houver dificuldades Senhor Jesus leva a restauração se houver pecados culpas Senhor Jesus leva o perdão se houver morte Senhor Jesus leva a vida se não tiver esperança o Senhor leva alimento espiritual se estiver perdido Senhor Jesus leva a salvação se houver barreiras Senhor Jesus leva a comunhão se houver injúrias Senhor Jesus leva a justiça ele é o justo de Deus você não consegue ver uma saída Senhor Jesus leva a visão espiritual para a sua casa e se houver incredulidade Senhor Jesus leva a fé feche seus olhos vamos orar eu não sei qual a sua necessidade mas o Senhor sabe e coloque isso diante do Senhor agora o Senhor Jesus está aqui porque aqui é a casa dele e diz a minha casa será chamada casa de oração abre o seu coração para o Senhor agora o que é isso que eu te faço o Senhor Jesus está perguntando agora abre o seu coração e fala com ele ele vai te ouvir pai querido nós queremos agradecer porque o Senhor nos deu Jesus Cristo Jesus amado nós queremos agradecer porque o Senhor ensina tantas coisas para a gente e o Senhor veio para trazer benefícios para a nossa vida pessoal para a vida da nossa família para a vida da nossa igreja Senhor Jesus o Senhor conhece cada família representada aqui nesta manhã e cada um está expondo a sua necessidade por isso Jesus nós cremos no poder do Senhor nós cremos na ação do Senhor na vida das famílias para que haja ó pai alegria paz cura restauração perdão comunhão para que haja fé por isso Jesus aplica agora a tua palavra através do teu Espírito Santo a cada coração e a cada família para que os benefícios do Senhor envolvam todas as nossas casas agradecemos Deus Espírito Santo é o Senhor quem coloca essas coisas no nosso coração oramos em nome do Senhor Jesus Amém